Esta mensagem é para vocês, amigos. A amizade simboliza uma longa estrada, aonde encontramos pessoas como você, maravilhosas. A cada passo que damos, olhamos do lado, e ali estão essas pessoas, nos incentivando a caminhar. Então se tornam tão especiais, que fica difícil caminhar sem elas. E quando o infortúnio das tempestades, deixam essa estrada escorregadia, e ficamos amedrontados, essas pessoas que chamamos de amigo, são a firmeza que alcança as nossas mãos e diz. Vamos, porque juntos, temos muito que caminhar ainda. E esses amigos, traz uma força tão grande, uma segurança imensa, que na nossa fragilidade, seria difícil de caminhar, a longa estrada da vida sem eles. Vocês são especiais, meus amigos.